Então estamos em plena crise hídrica e para começar nesse vídeo eu vou falar aqui de uma contradição extrema da Sabesp, porque eu moro no estado de São Paulo, então vou falar da Sabesp. Vejam, por exemplo, a fatura dela de um estabelecimento comercial que gastou 1 metro cúbico durante o mês. E aí você repara na fatura ali embaixo, na faixa de consumo, que se você gastar até 10 metros cúbicos, você vai pagar o mínimo de 10 metros cúbicos. A tarifa ali está multiplicada por 10, 35 reais, teria que ser 3,59. Então, por exemplo, nesse caso o estabelecimento gastou 1 metro cúbico e vai pagar como se tivesse gastado 10 metros cúbicos. Então não tem lógica para uma empresa como a Sabesp e controlada pelo estado, já que o maior acionista é o governo do estado de São Paulo, não tem lógica pedir para as pessoas economizarem se ela está penalizando as pessoas com uma cobrança mínima de 10 metros cúbicos. Se alguém, por exemplo, gasta, vão supor, 10 metros cúbicos, não tem incentivo nenhum para reduzir esse gasto, porque a pessoa vai pagar 10 metros cúbicos. Entendeu? Então aí é uma contradição extrema e aí você pensa assim, de onde veio isso? Decreto de 96, governo Mário Covas, e aqui não me importa se era Covas, se era... Não importa, poderia ser qualquer partido, provavelmente a maioria ia aprovar isso aí. Artigo 4º. O consumo mínimo de água a ser cobrado por ligação à economia residencial nunca será inferior a 10 metros cúbicos por mês, podendo ser diferenciado, blá blá blá. Aí no final, na forma explicitada em norma interna da Sabesp. Então, ou seja, dá a entender que era uma norma da Sabesp, foi incorporada a decreto, e aí agora todo mundo tem que pagar no mínimo 10 metros cúbicos. Então você vê a completa estupidez estatal, em vários sentidos. E por que eu fiz esse vídeo? É só para falar disso? Não. Porque todo o problema da falta d'água, ela começa no Estado. Muita gente fica indignada porque toda hora eu estou ocupando o Estado, mas o Estado está com seus tentáculos em todos os aspectos da sua vida. Quem não vê isso, não vê por ignorância ou por falta de informação ou desinformação. Então, por exemplo, se você pegar na Constituição, artigo 20, são bens da União. Aí você pega, por exemplo, aqui, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Ou seja, simplesmente o Estado demarca uma linha imaginária, chama isso de fronteira e escreve lá uma Bíblia e diz que todos esses recursos são dele. São bens da União. Esse é o caminho principal para o desastre e para o fracasso, para o que está acontecendo agora. Então isso aí já era algo previsto. Não é surpresa para quem sabe o tanto que é nefasto quando o Estado está se metendo. Como consequência, a Sabesp é um monopólio. Você pega aí a empresa, a companhia de fornecimento de água do seu Estado, vai ser um monopólio. O monopólio não tem incentivo algum para ser eficiente, tanto é que a Sabesp perde cerca de 30% ou mais nas suas próprias tubulações, com vazamento. Ela não tem incentivo para consertar isso. Um burocrata lá faz aquele plano mirabolante de falar aqui é o sistema cantareira, aqui é a represa tal, aqui é o x-itlon, isso aqui vai dar, contanto que o tempo colabore. Então basta mudar uma variável nesse plano mirabolante do burocrata que ele se ferra e não sabe o que fazer. Aí depois vão ficar aí torcendo para chover, vão ficar esperando, ou seja, eles estão um pouco se lixando. Os primeiros a serem prejudicados são os mais pobres, são as periferias, porque é lá que já tem racionamento. Por mais que eles digam que não tem, lá já tem sim. E aí depois vai chegar um tempo que eles vão decretar oficialmente o racionamento que já existe, e aí você vai ficar vivendo como se estivesse vivendo na roça, você vai retroceder. Então daqui a pouco, enfim, não é só água, energia também você já não está tendo mais. Então, pessoal, qual que é o problema aí? O problema são dois. É, primeiro, interferência estatal, monopólio do fornecimento de água, e não tem concorrência nenhuma, não tem nada. Agora eu te pergunto, água engarrafada de empresa privada tem? Tem. Vai faltar? Não vai, porque a empresa privada tem um estímulo para fornecer essa água. Não importa de onde ela tenha que pegar, ela vai trazer essa água. Ah, o preço vai subir? Normal. Se está faltando, o preço tem que subir mesmo. Essa é outra estupidez do Estado, porque se ele tabela o preço, se é uma tarifa fixa, isso não oscila, também ele está promovendo o quê? O desperdício total. Porque as pessoas não vão pagar conforme o valor realmente de mercado. Um monopólio, com monopólio você não tem como saber. E com interferência estatal você não tem como saber qual é o real valor ali do metro cúbico de água. Essa tarifa aí é fictícia, é arbitrária. Então, qual que seria a solução? Solução definitiva. Solução definitiva é abrir esse mercado, acabar com o monopólio, tirar toda essa burocracia legislativa. É claro que eles não vão tirar, principalmente da Constituição, eles não vão tirar nunca isso aí, porque isso é uma Bíblia intocável. E deixar qualquer empresa no mundo fornecer água aqui, pelo preço que quiser e do jeito que quiser. E aí o próprio mercado vai resolver o problema. Como eles não querem, vocês vão ficar nisso, vão ficar mendigando aí, e fazendo protesto, queremos água, e não sei o quê, e não sei o quê. E no final das contas, se chegar a crise piorar, e é o que tudo indica, vai acontecer, vai piorar muito mais, no final é o próprio mercado que vai salvar todos vocês. porque, como eu falei, água engarrafada vai ter. Isso não vai faltar. Pode ser mais cara, mas vai ter. Se não tiver água na sua casa, e se ficar muitos dias sem água, você vai contratar o quê? Um caminhão pipa para encher a sua caixa d'água? O que você vai fazer? Alguma coisa do tipo. Vai reclamar do preço? Mas esse é o preço. Por que o sujeito vai ter que fazer várias viagens, ou buscar água lá longe, cobrando o mesmo preço? Se a demanda aumentou, ele vai lucrar mais. E é assim que funciona. Então, no final, agradeça aí aos burocratas, aos sábios burocratas, que são anti-mercado, anti-capitalistas, e eles querem resolver o seu problema. Eles não só não resolvem como fazem você ficar sem água. E alguém se lembra das aulas de geografia, onde o professor lá geralmente elogiava, falava, vivemos em um país com uma bacia terrográfica privilegiada, não sei o quê. Pois é, o que adianta? Estamos sem água. Sem contar o fato que o planeta é formado por 3 quartos de água. Ainda que você fale, ah, mas essa água tem sal, tem que dessalinizar, mas se precisar faz isso. Que faça, entendeu? Então, soluções tem, soluções tecnológicas. Tem até um cara que estava com uma máquina para pegar, tirar, extrair água da umidade do ar, enfim, existem milhões de formas. Você pode, poderia pegar a água da chuva, etc. Tem um site agora, o Cisterna Já, que dá um projeto aí que você pode plantar na sua casa. Então, assim, pessoal, não é o Estado que vai resolver, é o mercado. São ideias, é a tecnologia, e você precisa de liberdade para fazer isso acontecer. Somente com liberdade você vai ter água em abundância para todos, né? E para isso você precisa que o mercado seja livre, que tenha concorrência e que as pessoas possam empreender sem serem punidas. Agora, se for para depender só de uma empresa vagabunda como a Sabesp, liderada por burocratas, parasitas, estatais, você vai morrer de sede mesmo. E aí E aí Obrigado.